E aí galera, beleza? Mais uma vez aí, Leandro aí da Revisa K pra fazer um videozinho sobre manutenção automotiva. O cara da vez é esse aqui de trás, ó. Tá tampada aqui a frentezinha dele aqui pra evitar tipo de sujeira, né? Mas é um Honda City 2015. Nós estaremos aí realizando todo tipo de manutenção aí, revisões aí, preventiva. Nosso cliente aí vai tá viajando aí nesse feriadão de 7 de setembro e trouxe o carro aí preventivamente pra nós aí. E aí tá dando um trato na criança, beleza galera? Já estamos aqui já com o motor aberto. Nós estaremos aqui fazendo uma série de revisões, tá? Vamos trocar o óleo, todos os filtros, beleza? Vamos fazer uma limpezinha ali no corpo borboleta. Trocar aqui a junta da tampa de válvulas, que também tá com vazamentozinho de óleo. Vamos fazer todo tipo de revisão aqui nesse carro, beleza? E de vocês aí que acompanham, vou tá mostrando pra vocês aí, vamos trocar também esse óleo de freio, que já tá já no bagaço da laranja. Tá? Esse carro ele já tá com 40 mil quilômetros. Então, 40 mil quilômetros a gente já faz uma revisãozinha boa, tá? Vou tá avaliando aí toda a suspensão, a geometria, vou tá avaliando aí as pastilhas de freio, beleza? Vamos trocar filtro de combustível. Bom, gente, é uma revisãozinha geral aí, vou tá mostrando pra vocês aí, daqui a pouco aí a desmontagem e o resultado de toda a revisão, valeu? Peço que vocês acompanhem, dê aquele like esperto aí no nosso canal pra poder tá incentivando os amigos a tá colocando cada vez mais vídeos aí sobre a manutenção automotiva. Dicas maravilhosas, totalmente gratuitas, só encontra aqui, na Revisa Carro. Vamos lá, gente. Bom, galera, dando prosseguimento aqui o vídeo, nós já fizemos aqui a desmontagem aqui da junta da tampa do tucho, perfeito? Tiramos também com o coletor de admissão, uma geral, né, galera? Vamos trocar também o óleo, já tá aqui o material, já tem o óleo, filtro de ar, óleo de freio que também a gente vai tá substituindo, beleza? Vamos fazer toda a revisãozinha aqui do Honda City, beleza? Já troquei embaixo já o filtro de óleo, já arreei o óleo do motor, já troquei também o filtro de gasolina, tá? E vamos dar prosseguimento aí a essa revisão maravilhosa aí desse Honda City, beleza? Vamos acompanhando aí. Já chegou aqui também a junta da tampa dos tuchos, deixa eu mostrar pra vocês aqui, peraí. Vamos aí. Beleza? Da marca Junta Lima. É isso aí, galera, a juntinha já tá na mão. Vamos fazer a substituição aí. É isso aí, galera, tá finalizada aí a revisão, tá? Já trocamos o óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de cabine. Fizemos a substituição aqui da junta da tampa de válvula, tá? Fizemos a revisão aí em toda a suspensão, rodízio de rodas. Tá beleza? Tá beleza, galera? É isso aí, ó. A geralzinha no motor aí. Verificamos aí vela, bobina, centelhamento, alimentação, tá? De bateria. Tudo perfeitamente. Óleo de freio tá trocado. Beleza? Revisão geral aí de qualidade, só que na revisa cá, galera. Falou? Tamo junto aí. Mais essa empreitada aí nesse videozinho aí desse Honda City. Tá? Uma geral total. Já estamos aí preparados aí pra uma boa viagem aí no dia 7 de setembro, que é o cliente que vai fazer aí, tá? E a dica é essa, pessoal, tá? Sempre quando vocês forem viajar, não se esqueçam de antes passar na revisa cá. Certo? Fazer sua revisãozinha aí pra poder ir com segurança. Não tem nenhum tipo de problema de ter que chamar a reboque, parar em beira de estrada aí com o carro esquentando. Essa é a melhor dica que tem. Um abração, galera. Obrigado aí mais uma vez aí pela visualização de vocês. Fui. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch a...